Estou aqui, meu beber, estou... Tem dias que eu finalizo minha rotina de trabalho e eu penso assim Tá valendo a pena? Tá valendo a pena Porque eu sei que eu vou recompensar Todos os tropeços e todas as chateações que eu tenho passado nessa minha vida Em breve, numa tarde de quinta-feira Em Nova York Sem pensar na vida Sem pensar em que valor que vai estar o dólar Não, mentira, se o dólar tiver mais de 5, eu preciso refazer esses planos Mas eu sei que eu vou recompensar tudo isso Em algum lugar, em moeda estrangeira Com clima perfeito Com gente bonita de cromossomos alinhados Porque eu não quero ver gente feia Já vi gente feia há muito tempo A cota de feiura já deu Inclusive eu estou falando de mim mesmo Mas eu vou me recompensar Acho que vai ser Nova York Em breve Ainda é esse ano A vida passa muito rápido Vocês também ficam refletindo de vez em quando Se essa batalha é interminável Até quando? Não tem um limite Porque se não tem um soldado que resista a essa batalha Que não tem mais fim Aí quando você pensa que você está vencendo a batalha Sobe tudo Sobe gás Sobe gasolina Sobe a moeda Sobe a moeda que você utilizaria para conhecer outros lugares Tá difícil Tá ficando cada vez mais complicado E olha que eu sou otimista Outro dia me perguntaram O que eu investiria se eu ganhasse uma mega cena da vida Eu? Eu investiria Primeiro em apagar as dívidas das pessoas que eu mais amo Que nem é grande coisa parte de um prêmio da mega cena E depois eu investiria em gastar isso Em encontrar maneiras de viver Coisas prazerosas com esse dinheiro Gente A gente tem que parar de achar que a gente vai viver 200 anos Não dá pra ficar aceitando essa ideia de que Eu tenho amigos Eu tenho um familiar Que pra mim foi uma das coisas mais impactantes Em termos de consciência Que ele passou a vida inteira acumulando Tentando construir um patrimônio E na hora que ele achou que ele ia usufruir desse patrimônio Ele morreu Eu não quero isso pra minha vida Eu quero que as minhas recompensas sejam o mais imediato possível Eu vou me matar de trabalhar aqui agora 2, 3, 4 meses Mas ali na frente eu já quero uma recompensa Sem recompensa não vale a pena não Eu ia gastar meu tempo investindo Em maneiras prazerosas de gastar esse dinheiro Pronto E antes que vocês me perguntem eu já respondo Sim As pessoas que eu mais amo nesse planeta Todas elas tem dívidas, gente Porque se você for parar pra pensar Eu não sou aquele tipo de pessoa que eu posso falar Que tem gente que em São Paulo aqui especialmente Fala Ai não porque o meu avô era muito rico Mas aí acontece Não Comigo não A minha família é pobre desde Adão e Eva Nos primórdios da humanidade Se você puxar lá na escala genealógica O meu tataravô já era pobre, gente Então assim É uma sequência de pobres Que veio desde a época da maçã Que morderam a primeira maçã O gene da minha família já era gene de gente pobre Todo mundo endividado Quem eu conheço por gente Desde que eu me conheço como criança Tenho consciência disso É gente pobre, endividada Que tá na batalha Então assim Antes que vocês me perguntem Sim A alternativa é essa As pessoas que eu mais amo São pessoas que Tem muitas dívidas Minha mãe é um caso Mas as dívidas da sua mãe São recentes Por causa desse atual governo Não gente Minha mãe é uma pessoa Que se endivida Desde que eu tenho 11 anos de idade Eu sei que minha mãe se endivida Tadinha E ela nem faz por culpa dela Parece que a dívida Criou uma união estável com ela Não tem jeito Por mais que ela tente correr Assim das situações As dívidas sempre aparecem Pra ela estar sempre devendo Alguém Alguma situação E aí eu percebo Que eu tenho esse gene também A diferença é que eu consegui Fazer Eu tenho uma atividade Que me remunere melhor Mas eu tenho Essa mesma habilidade Que a minha mãe tem De fazer dívidas Eu herdei isso dela E eu reconheço E hoje em dia Eu acho isso divertido Porque eu sou igualzinho Minha mãe Igualzinho Sem pôr em tirar A única diferença É que eu tenho habilidades Que me possibilitaram Ter remunerações melhores Pra fazer dívidas maiores Porque Você acaba fazendo dívida Tudo igual mesmo É Nem sei o que eu estou falando Isso pra você Mas É amor de pessoa Eu tenho o que? Eu tenho uma Eu tenho mais uma tia Que eu não conhecia ainda Que apareceu agora Apareceu agora Filha do meu avô Filha do seu pai Filha do meu pai Apareceu mais uma irmã sua Que é Parece Diz o povo Que parece ser gêmeas Pera Mas está provado Que ela é filha mesmo? Não precisa nem fazer DNA É minha cara Minha 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 Mas qualquer pessoa Que engorda Fica só a cara Os gordinhos São parecidos Ela é gordinha também? Ela é bonita Ela é muito bonita Mas você Você é Você é linda Você também é linda Você também é linda Me fala uma coisa Apareceu da onde Essa mulher? Que história é essa? Oh meu Deus do céu A gente não tem um dia de paz Apareceu uma tia nova agora Ela se chama Ivone Oh Ivone Pera 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 Quem que descobriu Que existe Que você tem uma irmã Que você tem mais uma irmã Ela passou a vida toda Procurando a gente E quem Como que ela achou Como que ela achou vocês? Através da Deixou da internet Sei lá Mas como é Vocês fizeram teste de DNA Pra saber se é da família mesmo Alguma coisa do tipo Se for fofoqueira Tem grande chance De ser da família Já digo de antemão Porque é um traço Característico Da família Oliveira Mas vem cá Eu Eu não tô acreditando E ela mora onde? Ribeirão Pires A casa dela É casa chacra Tem tudo no quintal De bicho a fruta A senhora A senhora A senhora já tá falando Que é a sua Porque a mulher Tem condições Mora numa casa chacra A senhora também Interesseira, hein, mãe? Não Ela é trabalhadeira E só sabe Ela sofreu muita vida Ela teria Mas ela é bem 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 decidida Bem Conversa igual de Hulk Pera aí Ela chama Ela chama Ivone Ela é sua irmã Que idade que ela tem? Ela tem Cinquenta e quatro Cinquenta e cinco Por aí Foi na época que o vô Morava em São Bernardo Que ele teve alguma Alguma amante Alguma coisa do tipo? Quando morava na fazenda ainda Na época da fazenda? É Então ela foi Ela foi Intercalada Entre os filhos Da Da vó Israelina Tio Deco Tio Deco Tio Carlinhos E tio Roque Carregou ela no colo Hã? Tio Deco Tio Roque A história é muito longa Muito longa Não, você vai me contar Essa história agora Você vai terminar De me contar Essa história Pelo amor de Deus Não bote isso Pelo amor de Cristo Não bote isso Na Coisa de família Não bote na internet A história é assim Ela era A mãe dela Era a noiva Do sobrinho dos Bogus É Era a noiva E era De aliança E ele foi pra São Paulo E ela ficou Aí ela trabalhava A família Trabalhava toda Para o Augusto E a vó ali Não ensinou Ela cozinhar Ela costurar Ela bordar Era muito amiga Hã Continue Aí Aí a mãe dela Engravidou Do seu avô E teve ela E tudo indica E teve mais um menino Também O menino Ninguém tem certeza Se é filho Do vó Augusto Não Assim mesmo O noivo dela Casou com ela E levou ela pra São Paulo Com a mãe dela E assumiu ela Na época Aí assumiu não E deixou ela Com os avós Com seis anos Era buscar Aí rasgou O set do nascimento Que o tio tinha registrado Ela Vinha no lugar dela Entendeu? Mas ele procurou Ele procurou Por ela mesmo Ele já sabia Meu avô não sabia Nem meu nome Errar meu nome direto Como é que ele procurou Mesmo por essa filha Até teu pai Foi junto Uma vez Procurando essa filha Então você já sabia Você já sabia Dessa história Faz tempo Faz cinquenta e tantos anos Eu quero conhecer Essa minha tia nova Tu vai adorar Ela é um doce De pessoa Ela mora onde? É loira Ribeirão Pires É Ribeirão Pires Chama-se Ivone Eu tenho Tenho o número dela Tenho o número dela Me passa o Me passa Me passa Me passa o WhatsApp Me passa o WhatsApp dela aí Que ela já ficou Já quero saber o que é Vou ligar Vou ligar pra Tia Ivone É uma doce pessoa O marido O segundo marido dela Chama Nelson Pernambuco Pera, pera, pera Calma aí que agora Ficou tudo confuso O tio Roque A mulher que o tio Roque Está namorando É amiga De uma irmã de vocês Que estava desaparecida Não estava desaparecida Estava lá Era amiga Amicíssima Mas pera aí Primeiro 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 Vocês descobriram Mãe me deu um dó Na cabeça aqui Pera Primeiro vocês descobriram A irmã E aí através da irmã Uma das amigas acabou Virando namorada do tio Roque Ou o tio Roque Fez a namorada Para ele E acabou por coincidência Descobrindo Que a namorada dele Era A irmã Que apareceu Que arrumou A namorada do tio Roque Ah, primeiro a irmã Apareceu Depois ela arrumou A namorada do tio Roque Ela já apareceu Ou seja Ela já apareceu Ela já apareceu Trazendo benefício Ela já apareceu Trazendo benefício Para os irmãos É isso? Foi Para o tio Roque Foi Já amei Já amei a Ivone Pera aí Aí agora tem Pera Aí tem a Cida Que é amiga Da minha nova tia Ivone E a Cida Que é amiga Da Ivone Tá namorando O tio Roque Que é um dos meus Dos meus tios Que eu já conhecia Que eu já sabia Que era meu tio Já tá morando junto Já tem mais de 15 dias Gente do céu Mãe, mas acabou De conhecer E tá dando certo Parece que foi uma coisa De Deus Se essa mulher Se essa mulher for rica Tá na cara Que o tio Roque Tá querendo dar o golpe nela Tá não O tio Roque não é disso Mãe, eu vou lá Investigar essa situação Eu vou lá Investigar essa situação Ele não é interesseiro Mãe, mãe, mãe Mãe do céu Eu fiquei dois meses Estados Unidos E eu volto E aconteceu esse furacão Na família Da família Olha, a tia Só sabe tudo bem Que a mulher tem Pera, o que que ela tem O que que ela tem Ela é viúva É aposentada E tem o que? Sacolão Sabe o que é sacolão? Ela tem uma rede Eu sei, ela tem uma rede De sacolão? Ela tem Só que os sacolões Que ela tem É das filhas dela Ela ajuda as filhas Ah, tá, entendi Entendeu? Menina do céu Dois 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 O que que foi? Ela O que tá na Na Já a parte do guarda-roupa Já passou tudo Na No celular A parte do guarda-roupa Que ela mandou arrumar Dele Já deu um bocado de roupa Tá tratando Você tá sendo tratado Como um príncipe Tá tratando ele Agora ela não é nova Né 60 e poucos anos Velho, você A minha família Vocês são melhor que novela Vocês são melhor que serial Da Netflix Eu passei dois meses Pra ouvir tudo isso Aconteceu nesse tempo É E a história é longa É longa Pode ficar muito chateada Você vai adorar Eu vou adorar ela Ela é um bom de pessoa Gente Me tá separando Meu Deus Ariane Mas separa é normal Durante a pandemia Quase todo mundo separou O Diogo Diz que Cida Parece Tia Lã Eu não conheço Pessoalmente não Diz que parece Com Tia Lã E moça Se ela tiver o mesmo temperamento Da Tia Lã Ela é maravilhosa A Tia Lã é incrível E a Cida Porque ela é rica Ela não trabalha não Ela trabalha junto com os empregados Não para É imperativo Não para um minuto Ela disse que ela veio da Roça Que o pai dela era agricultor Então que ela tem toda a experiência de Roça Mas para encarar o Tio Roque Ela já é uma guerreira A guerreira Do Avatar Ele foi aguentar a Tio Roque E você precisa ver como está Está vivendo muito bem até o momento Graças a Deus Está vivendo muito bem Se o Tio Roque se arranjou na vida Nessa altura do campeonato Nada é impossível para ninguém Precisa de ver menino Como ela trata ele Diz que tem três carros de luxo Para ele escolher o que ele quer para usar Eu falei que era golpe? Só não me acreditou? Não, não é golpe nada Ele não é interesseiro não Isso ele não é não Tem tanto efeito